Como eu não imagino o inferno que foi sua vida, como foi sua cabeça, o que aconteceu, porque o Brasil inteiro ficou em cima de você, ficou te julgando, ficou te criticando, ficou... Você é louco! Eu não... Se fosse... Eu já passei por umas coisinhas mínimas aqui no meu programa que eu já acordei chorando, que eu já... Eu ia ligar pro programa e falei, mano, aconteceu um caso com o Jong aqui, que eu fiz uma perguntinha pra ele que... Eu tava nervoso em frente de ele, e como, porra, as letras do Jong eu conheço ele, eu fiz uma pergunta que, mano, até hoje as páginas de... Os comentários, as pessoas tentam buscar isso e tentar me machucar. O Mítico, ele quis levantar uma bola pro Jong, só que ele falou de uma maneira muito inocente, ele falou assim, Jong, você sofreu muito racismo? Uma parada assim. E o Jong riu, porque, tipo assim... É, que não se pergunta mais isso hoje em dia. É, tipo, óbvio, né, mano? Não, mas não é que eu queria... Eu sabia, mas eu não soube levantar a bola pra ele contar a história dele. Tanto que essa pergunta foi burra, porém, o pós-arrisado e esse um pouquinho de constrangimento, ele respondeu uma pergunta... Ele respondeu... Ele deu uma resposta maravilhosa, que foi quando ele tinha nove anos, ele... A galera zoava o cabelo, zoava ele... Maravilhosa, que eu falo assim, no contexto. E ele não entendia por que as pessoas ficavam zoando a aparência dele e ele e tal. Porque ele foi enquadrado com nove anos de idade, né? É, então, tipo, com nove anos ele já sentiu essa pressão, esse racismo. Então, o que eu queria dizer, o que eu queria fazer essa pergunta pra ele era, tipo assim... É... Cara, eu sei que... É o que eu deveria ter feito. Eu sei que você sofreu muito. Conta... Quando foi que você... Como foi? Isso. Era isso que eu queria fazer. Só que como ele riu, eu fiquei constrangido. Falei, puta, mano, desculpa. Não sei o que. Ficou essa situação. A galera me massacrou de uma forma que eu... Não precisa, né? Nossa senhora! Eu acordei no outro dia chorando, querendo desistir do programa. Hum... Falando, mano, não quero mais fazer isso. Porque a galera tá falando coisas pra mim que eu nunca ouvi de racismo. Cara, eu... Nunca, nunca. Minha vida é nada a ver, cara. Então, tipo... O Jonga te mandou mensagem. O Jonga falou, mano, da mesma forma que estão te massacrando, estão me massacrando. Falando que eu dei uma risada. Falando que era desnecessário eu rir dessa forma. E etc. Que não sei o que. Mas tá tudo bem, Mítico. Eu falei, não. Tá tudo bem, mas... Eu tô lendo coisas absurdas, tá ligado? Uma coisa é me zoar. Falar, porra, Mítico, você ramelou naquela pergunta lá. Nada a ver. Pô, apertar isso pro Jonga, caralho. Só que eu li coisas do tipo, mano, eu vou te matar. Mano, você tem que morrer. Vou te queimar. Eu sei onde você mora. Eu vou te fuder. Eu vou ser um desgraçado. Eu fiquei lendo aquilo. Eu falei, mas gente. Páginas postando, me zoando e etc. Eu fiquei pensando. Eu falei, caralho, mano. Eu senti um pouquinho o que ia ser cancelado. Eu senti um pouquinho o que as pessoas te taxaram a parada. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal. Eu juro que eu fiquei muito tempo pensando em parar com o podpá. Em sair daqui. Porque eu li coisas absurdas. E eu imagino que você passou por isso. Então, eu vou te pintar o carro. Eu doucei purchas. Eu vou te pedir um pouco. Eu vou te pedir um pouco. Eu vou te pedir um pouquinho. Obrigado.